Música 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 Me protege, fuga Eu to na pedra, to preso na pedra To preso na pedra Me ajuda Quem vai morrer Quem vai ficar vivo Pancada nele Toma Me ajuda Fuego Eu to fraco Eu to morrendo Eu to morrendo Ele ta aqui, ta aqui, ele vai me pegar Escapei Que emocionante pessoal E ai galera Aqui é o Bruno novamente Trazendo pra vocês mais um gameplay De sexta-feira 13 o jogo E dessa vez pessoal Traremos ai mais uma série de matança Pra vocês E pra me ajudar com essa gameplay Dessa vez eu estou com o Bruno Neu Com o Flávio Com o Leuser BR pessoal Olha só o Leuser BR a lenda A lenda, o primeiro parceiro do canal Viva E também o Poderoso Castiga Pessoal Vocês pedem todos os vídeos ai Vocês comentam do Poderoso E ele ta aqui novamente Pra ajudar a gente com essa gameplay E já vai começar também essa partida pessoal Abençoando ela ai Com aquela oração que só ele sabe Vai lá Poderoso Boa noite a todos ai Que vocês estão gostando do canal Gostando dessa série Vamos fazer aquela oração rapidamente rápida Pai nosso cristal do céu Santificado seja o vosso nome Se eu for o jazou Que meu machado esteja afiado E se eu for o sobrevivente Que o Jason nunca me encontre Se a árvore for muito grande Você se esconde E se for muito baixa A gente corta Em nome de Jesus amém Carai vei O Poderoso O Poderoso é foda vei O Poderoso é foda Então vai galera Vamo começar em Se for o leuzer Se o leuzer for o jazou Se o leuzer for o jazou Matarei o leuzer muitas vezes Eu vou matar todo mundo Sonha Eu vou te poupar pro video ficar longo O que que ta falando É o Caio É o Caio viciado Ah pode virar Vai ser eu quer ver Nossa se foi eu Isso Bom pode ser eu É o jazou É o jazou que eu jogo Vamo ver se sou eu Eita porra Vixe não sou eu Ah para Oh eu to com o perk Que já começa com o taco de baseball Vamo com ele Vamo com ele Eu já começo Bora Ai meu deus Bora Não fala um internacionado então Oh você acha que eu sou bom mano Eu to mentindo né Caraca Puto jazou velho Eita porra É essa cacete Já acharam o jazou É já velho Quem que é Quem que é o jazou É o leuzer É nada Ah é o leuzer De boa então Tipo É o leuzer que tu ta de boa Eu vou matar todo mundo Eita porra Mas você já vai vim pra cima de mim ou moleque desgraçado Ô Fernando cadê você Fernando Meu deus do céu Acabou de matar o sujeito aqui na minha frente Caralho vei É o leuzer mesmo galera É o leuzer mesmo É o leuzer É o leuzer Nossa leuzer Você vem aqui mano Você vai levar um tiro na cara E agora Que que eu faço 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 Vou pegar essa parada aqui Ah E eu vou jogar em silêncio aqui Porque eu já vi que quem come quieto come mais Almoço e janta Então Tô chamando a polícia aqui Tô chamando a polícia Tô chamando a polícia Tô chamando a polícia Tô chamando a polícia Então pode ser que eu já tenha a chave do carro Pode ser que eu já tenha a gasolina na minha mão E eu não vou mentir pra vocês Eu não tinha porra Eu não tinha porra Eu não tinha porra Eu não tinha porra Chega ai poderoso Nossa vei mas eu tô Eu já fui embora Já fui embora Eu to longe de todo mundo vei Caralho Eu vou Eu vou chamar a polícia Paca de brincadora Salveado mano Piseiro Ô eu achei um motor Eu achei um motor galera Achou Eu to com a chave do carro Eu tô com a gasolina Bruno Então mas e onde ta esse barco Que eu to sem mapa Eu não sei onde ta vei Gasolina coloca tudo no carro E já era mano Já era Ele ta na extremidade Poderoso Você me sentiu aqui mano Eu vou largar aqui O Bruno Porra Porra Eu vou pro barco Não vai ser hoje que você vai viver Seu otário Decepção hein porra Decepção mesmo Seu O Tá Matou Matou o poderoso Poderoso O Poderoso castiga é finado Não Então poderoso Eu vou me vingar Poderoso Afinado poderoso castiga Aqui tem coragem Não Então Vou fazer o seguinte poderoso Vou me vingar Vou me vingar Olha o perk meu Chega ai mano Ai sua puta Piranha Vem na minha Ai beleza Ai 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 Passa Passa cuspe Ai pula Pula vagabunda Ai Ai vagabunda Já sei Já sei o que eu vou fazer Ô Family Friendly Para Ô galera escuta Aqui não é Family Friendly não né Pode falar o que quiser né Bruno Chegou 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 Ah Ai da hora Ó Eu já sei o que eu vou fazer poderoso Dá um Dá uma olhada aqui poderoso E vai me orientando Já que você Já que você tem o Já que você tem o poder da habilidade Ah se liga Vai lá Porra quem colocou a armadilha na porta velho Cadê o Tafarel já na janela né É Fazer isso aqui poderoso ó Dá um Ô carai Eu armei errado Caralho 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 Ai cacete Aí Beleza Eita porra Bruno Me armei Tá brincando de Tá brincando de pula pirata Fudeu hein Ô galera Tô sem mapa mano Caralho Ai o Leona me matou velho Ai superhal Mais um pra coleção seu otário Bruno sai daí Boa mais um já morreu mano É Uh uh Ninguem vai fugir Ninguem vai fugir Valeu Fador Eu não sei o Tami Jarvis Na traia desse gera Me chamaram né o Tami Jarvis no caso Tchau Ai cacete voltei Sou William Bonner Ah beleza poderoso Bom poderoso Cê sabe onde eu tô Qualquer coisa vem me proteger Ah o Jazon tá aqui Ah o Jazon tá aqui E agora É Bruno Galera A gente tem um problema sério Em relação ao carro A gente tem as 3 peças Pode vim Tô preparado Tô preparado pra te fretar cara Tô preparado pra te fretar Vai pra polícia Beleza Ninguém vai ligar a peça Toma Corre Jota Caralho Alguém tem um mapa velho Me ajuda gente Socorro Nossa você tá muito fudido Bruno Vem besta Não Vem ajuda caralho Cadê vocês Cadê vocês Tem dois negros aqui perto velho Ai cacete Onde tá vocês Eu sou Vem 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 poderoso Poderoso Isso poderoso Vem comigo Vem poderoso Vem poderoso Peraí deixa eu recuperar minha stamina Dá aquele cover Dá aquele cover cavalo Ele tá aqui Ele tá aqui Toma isso Bista Você me matou poderoso Que isso Um tá crâmico Ele tá curieux Não tá truly Você atirou em mim velho Eu sou um tiro de dois Eu sou um tiro de dois É muito lindo Ah véi Poderoso Ele é poderoso piranha cara Caralho véi Não tô muito De novo na boca Pô, você não morreu das mãos do Jason. Mas eu tinha um canivete. Eu tinha um canivete. Eu tinha um taco. Mas eu achei, eu falei, porra. Mano, eu tenho que começar uma coisa. Foi tudo calculado. Eu já dei um tiro, entendeu? Vai ter outra partida. Foi tudo calculado. Pessoal, vocês viram essa, pessoal? Vocês viram essa? O Jason me pergou. Eu ia esfaquear ele, o poderoso me matou antes, velho. Cara, isso só foi brabo, hein? Sabe o que é foda? Eu tava com canivete naquela hora, o poderoso. Eu ia dar uma canivetada na garganta dele e já ia meter o taco na cara dele, velho. Eu ia derrubar ele duas vezes. Bruno, eu ia te matar de qualquer jeito, mano. Não ia, velho. De qualquer jeito. Só que eu escolhi o mais legal. O Bruno vai dar uma facada no cara, Jesus não vai gostar. Eu vou matar ele antes, entendeu? Aí você deu a facada dele. Aí você subiu limpo, entendeu? Foi direto pro céu. Mano, na verdade, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Quem será o Jason dessa vez? Eu, Tô. Vai ser eu, hein? Vi, você, eu tô sentindo. Ah, velho, eu não. Não é o mesmo, né, velho? É o Leuser. É o Bruno. Vai ser eu de novo, só pra vocês se ligarem. É o Coelho. É o Coelho. É o Bruno, meu irmão. É o Bruno. É o Bruno, mano. Gente, o cara tá saindo pra cá, mano. Fica pra eu ver. Fica aí pra cá, já. 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 Ai, caralho, ele deu o tiro. Eu não vou morrer. Poderoso, coloca aqui. Ah, aqui sempre tem gasolina. Coloca aqui. Levei o tiro. Leuser, você vai ter que achar agora o outro. Aqui, aqui, Coelho, Coelho. Eu sei, eu sei, eu sei. Cala a boca. Não, tu conta. Morra, vagabunda. A gente tá me deixando nervoso. Vai, vamos. Toma aí, ó. O cara tá aqui, velho. Ó, eu fiz um colher aqui, vou tirar vocês. Quieto, quieto. Cala a boca. Cala a boca, Natan. Nossa, que brecha, mano. Não tô acreditando. Aí, os caras é filha da puta. Os caras são filha da puta, eu tô pensando. Você é filha da mãe. Reparem o bagulho pra vocês. Ih, o carro, o carro. Ô, toma. Pá. Cala a boca, velho. Vocês dois são dois lixão. Os caras fugiram de cara. A vida é de vocês, meu irmão. Ai, gente. Vai durar mesmo. Dá no barco, Bruno. Pega esses lixos aí. O que é o barco? Não sei o que é o barco. Claro, mano. Não vou me falar a sua palavra. Os caras vazaram com o barco, porra. Toma isso. Reque, rapariga. Tá fugindo, né? Olha, velho. Olha esses cornos. Sobem. Vem cá, rapariga. Ah, velho. Tacou biribim em mim. Ela tá machucada. Vem cá. Morra. Vai, morre, 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 morre. Eu não consigo matar ela, velho. Droga, passei no fogo de novo. Droga. Eu acho que eu caí da palha que eu não tô ouvindo mais ninguém. Ai, caralho. Deixa eu vazar daqui. Deixa eu vazar daqui. Ah, os caras fugiram de barco, velho. Caramba, vacilei, mano. Então vai. Eu acho que eu caí da pá, hein. Beleza. Então vai. Vou pegar quem tiver aqui, então, hein. Vou pegar quem tá aqui, então. Vamos ver quem tá aqui. Ele tinha gasolina, mais que merecido. Ah, mano. Cair dessa merda pra tomar no cu, velho. Na moral, velho. Na moralzinha. Vou colocar uma trap na frente do barco da próxima vez. Se fuder, nossa. Não, esse é o moleque que foi sozinho de barco. Eu não tenho medo de você, não, velho. Esse é o moleque que foi sozinho de barco em toda partida falando. Caralho. Caralho, velho. Eu sou mulher guerreira. Nossa, velho. Eu tava no jogo do mudinho ali. Eu não sei o que eu vou montar já. Xeda. Xeda. O jogo do mudinho. Não falou uma palavra ganhando. Vai, vai, vai. Só dá um liga no outro cara que tá vivo. Só dá um liga. O que você acha que vai acontecer? Você acha que é possível? Nossa, velho. Que cara de pau, velho. Flávio no jogo do mudinho, velho. Nossa. O que você acha, Natana? Ai, cachete. Ah, eu dou uma chance de 35%. Ah, não, velho. Burro, vamos pra caralho. Aí, já tô observando as telas alheias aqui. Nossa, senhora. Porque é gasolina. Não, mas o Jason é burro também. Não tem problema. Não dá. Ah, Bruno. Quebrou. Toma, Bruno. Quebrou o taco na minha cara, velho. O Bruno matou todo mundo. Ai, tá só o poderoso ali. Ai, tá só o poderoso ali. Ai, tá só o poderoso ali. Ô, Flávio, você vai ter que chamar a polícia. Não vai dar pra ter tudo por aí. Vem cá. Ah, o poderoso e o Flávio. Vamos lá, vamos. Toma uma torcida. Porque os idiotas fugiram com a gasolina na mão. Ou seja, não tem mais gasolina no mapa. Tem ali. Flávio, eu trajo você a gasolina ali. Flávio, volta ali na sala. Ali na frente, ali, ó. Na direita. Ali, ó. Vem. Onde, Bruno? Atire em mim. Sumiu mesmo, sumiu. Ai. Não. Errou. A gasolina tá no barco, velho. Deixei lá. O que é mais burro? Jason ou o Fernando? Ah, você fugiu, você tá arrombado. A gasolina já era essa bota. Nossa, o Bruno ali. Ó, o Jason, ó. Vai errar a foto. Presta atenção, presta atenção. Errou. Ô, louco, cê tô no sofá. Esse aí nem tá vesgo. Cego. Corre, poderoso. Não, aqui mirou no sofá, né, Bruno? Corre aqui, poderoso. Só pra ele ser mirou no sofá. Ai, cacete. Eu ouvi cê mirando no sofá. Isso aí é a minha vida. Corre, poderoso. Vai, Bruno. Vem, poderoso. Eu quero você, poderoso. Você não me matou naquela hora? Trouxe, cacete. Isso. Vai tropeçando. Vai tropeçando. Dá uma faculdade nele. Toma. Dá mais uma. Ah, agora eu vou pisar na sua cabeça. Canivete, canivete. Toma. Ah, agora eu vou pisar na sua cabeça. Toma isso. Brr. Ai, porra. Que dor de cabeça da porra. Eita, porra. Tá vivo. O Fuego e o Natan fizeram mais feio que bater na mãe. Ah, sabe? O que esses dois moleques fizeram é pior que coxar a vó do tanque. Nossa. Bruno, eu vou sair e o Flávio. Desde quando quiser. É eu e o Flávio? Então, cadê o Flávio? É. É X1, hein? Ah, não vai ficar. Não vale, velho. Olha o bonequinho do Flávio. Ele consertou o carro. A gente gritou demais, mano. Mais que mereci. Não vou ignorar esses recalcados, velho. Cadê o Flávio? Flávio? Vem aqui, amigo. Moiou o Flávio. Aqui é o Jolly. Tem, Flávio. Moiou. Moiou. Eu sei o que vocês fizeram pra eu não passar. Tomar alguma providência. Acabou o Flavão. Flávio. Cadê o Flávio? Ele vai estar embaixo da cama. Eu confio na anubada do Bruno, mano. Jazon versus Flavão. Flávio, mete o pé. Ué? Fica o pé, Flávio. Nossa, falta a chave, é isso? Oh! Eita, Flávio. Flávio, você tá com o facão aí, Flávio? Que que é isso aí, Flávio? Tá cego, Flávio? Então vem, Flávio. Flávio, você tá meio medo, cara. Tá cego, Flávio? Vem cá, Flávio. Tá louco, Bruno. Olha o cara fazendo agachamento. Ah, você tá fazendo tiberg? Vem cá, rapariga. Vou pegar você. Ô, canivete suíço. Corre, velho. Corre, corre, Flávio. Corre, Flávio. Vem, Flávio. Ele tá dando a volta do Jason. Eu tô paralisado, velho. Vou ter um agachamento na frente do Jason, hein? Essa é? Vem cá, rapar. Vou matar você na machadada. Vem cá. Você tem outro canivete aí? Olha o outro. Olha a faca. Ô, louco, velho. Tem outro canivete. Caralho, você é guerreiro, hein, Flávio. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. É legal. Caralho, velho. Vai pra água. Vai pra água, Flávio. Se lava. Isso, Flávio. Se lava que você se curava mais, velho. Vem cá, Flávio. Você já assistiu o filme Tubarão, Flávio? Tá, 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 tá. Ah, tá, tá. Vem cá, Flávio. Opa! Que é isso? É um peixe? É, pode ter uma morte diferente. É, pode ter uma morte diferente. Muito legal, cara. Ah, eu matei quatro, tá bom. Caralho, nossa, muito bom, muito bom. Eu matei mais que o Bruno. Eu não esperava essa piara, velho. Pois é, Bruno, mas o que aconteceu? Por que eu e ele não estamos mortos, velho? Ah, vocês fugiram, né? Tá bom, tá bom, matei quatro. Pois é, né? Que lantragem. É, vocês deixaram seus amigos pra trás. Isso é muito feio. Olha, Val. Não sou eu, hein? É o coelho. Acho que é o coelho. Nada hora do machado bumerangue. Só eu não, só eu não, só eu não. É o poderoso, sai fora. Você é o primeiro a morrer. Tá, mano, o machado bumerangue. Sai fora, hein? Machado bumerangue pra cima de mim não, hein? Eu falei uma localização já pra você? Oi, Bruno, tudo bem? Vem, 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 vem. Vem, 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 Natan, vem. Vem, Natan. Galera, I have a guess. É a parceria de zombies aqui, os canals de zombies junto aqui. Vai, Natan, vai, Natan. Ô, Natan, já achei negócio bom aqui, Natan. Já peguei negócio bom. Sai fora, sai fora. Vai, Natan. Negócio bom? Bom demais. Fica chill aí, negócio bom é negócio bom. Ah, peguei a peixeira. Vocês pegaram o bagulho do barco, foi? Vocês pegaram o bagulho do barco, foi? Vai, Natan, vai, Natan. Opa. Peguei o taco do meu, do cara que eu mais gosto. É o Michael Jackson. Adoro ele. Mano, vem cá, coelho, coelho é meu. Desce aqui, desce aqui embaixo, desce, sai daí. Ó, ó, a esquerda, a esquerda. Segue aqui, segue aqui, segue aqui. Vamos, já entendeu o esquema, né? Calma, cara. Ó, eu vou no, eu vou, é, vamos aqui. Vamos aqui depois na... Vamos, vamos ficar juntos que sobreviver junto é muito mais fácil. Ô, 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 para, 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 machado do meranho não. Sai daqui. Olha, você, mas você quer ajuda? Quer ajuda ali? Aqui o Bruno não pode ficar comenta ninguém porque vai todo mundo ouvir. Vai todo mundo ouvir. Ele falando, ele tá ali, vai lá. Opa, menino, tá usando o cara que tem na casa comigo. Opa, opa. Opa, peixeira, mano. Olha aqui, Bruno, não pega, só olha. Mano, tem dois caras comigo, velho, não pega eu, não. O que? Olha que eu achei. Moio, 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 moio. Tá no chão aqui, tá no chão aqui, se liga. Aonde você tá? Aqui, tô aqui com você, pô. Sai. Olha que eu achei. Quer pegar? Quer pegar? Vai, viado. É para colocar lá. Ah, tô ligado, pode pegar, pode pegar. Pode pegar que eu tenho um baguibão também. Pode pegar. Caralho. Vai, Nathan, pode pegar. Você tá vendo que tá perto de nós ali, Nathan? Deixa eu ver o que você tem. Deixa eu ver o que você tem. Ó. Ah, eu sei que tem alguém só. Opa, garoto. Tá vendo? Então vai. Vamos empenhar. Poderoso não. Poderoso não, não, não. Não, não, não. Você tá do armário, porra. Sai do armário, garoto. Sai do armário, tá na hora de se assumir. Sai do armário e morri. Vai, poderoso. Ô, vai poderoso não. Vai, eu morrer dentro do armário. Poderoso. Gente, no armário onde eu morri tem uma gasolina, tá? Falou mesmo. Vai. Vai, isso. Vamo, vamo, vamo. Eita, porra. Caralho, eu tô com medo, mano. Ah, na moral. Mano, eu vou achar o Bruno e o Nathan, velho, que é sucesso. Certeza que é sucesso? Eita, porra. Não. Mas é que ficar sozinho não é sucesso. Então, né? É isso que acabou de acontecer entre... Eu acabei de me quebrar em dois pedaços. Se eu era um, agora eu sou dois. É que viada, gente. Não, o Jason não me partiu no meio. Ah, igual teu pai. Eita, porra. Olha essas mensagens. Que ele é lindo. Eu vou desdurar todo mundo. Rapaz, só. Que ele trabalhador digno. Ah, não, mano. Ah, o Bruno vai nos desdurar, velho. Ah, oi, criança. Tudo certo? Vocês estão como aí? Vocês estão gostando do passeio aqui no acampamento? Fudeu? Ah, mano. Eu sou bombeiro. Eu achei uma infraestrutura meio fraca, sabe? Eu tô mais chato aqui, tem umas coisas aqui. Eu vou ajudar vocês. Eu ajudo vocês. Beleza. Bombeiro. Eu tô voltando aí, Nathan. Tô voltando aí. Bombeiro. Entendi, entendi. Tô voltando aí. Lembra dessa, Coelho? Bombeiro. Tô voltando aí. Você lembra que tem um gasolina no armário? Aqui, aqui, aqui. Gasolina. Coelho, é você? Olha pra trás. Tô voltando. Pô, só me fala que você não fez o que eu acho que você fez. Você não trouxe, né? Você não trouxe o bombeiro pra cá, né? Não, não. O bombeiro, ele tava. Não sei se você viu. Ele tava aqui. Eu vi, eu vi. Então, aí eu fiquei. Tranquei aquilo. Isso, eu fiquei quietinho. Opa, Bruno, Bruno, venha cá, Bruno. Tô aqui. Tava por aí. Você vai querer ver isso, Bruno. Pera aí. Ah, tô vendo. Já está sendo aplicado. Vai, isso. Amiguinho. Porra, fiquei estudado aí. É que bosta. Já sabe, já sabe o que fazer. Pode... Não, deixa que eu vou. A segunda vítima acabou de aparecer. Melhor ser vazado aqui. Então vai. Caio morreu. Falecer. Então vai. Que eu tô aqui na outra. Você viu, né? Uma vez que aquele cara lá quiser destrupar, monstro, eu vou deixar. Você não achou nada ainda, Nathan, nesse esquema aí? Do outro esquema? Você não achou nada? Nada, nada, nada. Nossa, que morte que eu ia fazer, velho. Então vem, Nathan. Vamos caçar. Vocês estão planejando coisa atrás de mim, velho. Me fala os planos aí, mano. Ai, caralho. Ah, vamos falar, né? Fuleiragem, vocês dois. Vamos falar pro Fernando. Ô, Fernando, a gente tá aqui fazendo isso, isso, isso. Sabe essa casa verde atrás de você aí? Tem uma casa verde aí perto de você? Aí, um tesouro. Aí, um barco. Tem, tem. Vai nela, vai nela. No armário tem a gasolina. Bruno, melhor que você afastar um pouco daqui. Essa aqui, ele que eu tô olhando. É, uma casa verde no mapa. É uma casa verde que tem no mapa. Porque é pra cá que ele vem. Aí, a polícia. Ô, Nathan, vem aqui onde eu tô. Rápido, vem, 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 Nathan. Vem, Nathan, aqui, ó. Desgraciado. Vem, Nathan. Ah, acabou a pilha. Me guia, Bruno, me guia. Eu ia pra onde, cara? Não é aí mais não. Bruno, sai daí, sai daí. Me segue. Acabou a pilha do controle, pessoal. Corre. Eu tô bem, eu não quero morrer. Caralho, velho. Acabou a pilha. Pera, Jason. Não, Jason. Jason, eu tava sem controle. Eu tava sem pilha o meu controle. Não, Jason, me dá um tempinho, Jason. Jason, Jason, Jason. Ainda não, Jason. Eu tava sem controle na pilha. Tava sem pilha no controle. Bruno, voltei, te defendi. Fui um herói aqui da pátria. Acabou a pilha. Você não morreu graças a mim. Acabou a pilha do meu controle. Bem no meio do caminho, velho. Eu só não morri porque esse Jason é burro. Eu só não morri porque o Fernando é burro. Só por isso. Caralho. Nossa, olha isso. Caralho, e agora? Eu buguei o jogo, velho. Mano, que massa. Caralho, mano. Eu tava tão bem, velho. Eu tava bem pra cara. O que aconteceu, velho? Eu só acho que os únicos que vão sobreviver é o Flávio e o Leuzetal. Vocês tão ferrados os dois aí. Ah, o Flávio já era. Fernando, poderoso, a única coisa que eu tenho pra dizer pra você é obrigado por ter matado o Bruno, tá? Já fez uma puta junta já. Dá essa perna aqui, porra. Dá essa perna. Dá essa perna. Dá essa perna. Vamos alugar, porra. Aluga essa perna. Caralho, a perna saiu voando, olha lá. Que que é isso aqui? Ai, velho, esses dois minutos são duas horas. Meu Deus. E agora? Bruno, vai pra ele. O que você tá falando? Eu não sei do que você tá falando, velho. A polícia. Faço a menor ideia. É, Bruno, Bruno. É, morto não fala, tá, Bruno Neu? Demorou? Morto não fala. É, Bruno Neu, não me entrega, não. Neu, você não sabe nem eu. Ai, fodeu. Caralho. Ah, não, eu tô vendo um vulto. Tô vendo um poltergeist. Ô, louco, mano, ele acertou. Eu tô? Ele acertou minhas costas. Socorro. Cadê vocês pra me proteger, velho? Tatã, me ajuda. Filho, eu te protegi muito. Você não respondia ao comando do país e eu... Me ajuda. Ah, droga, eu tô dentro da casa. Me ajuda, socorro. Rápido. Já era, hein, Brunão. Ai, caralho. Essa porta não tá trancada. Tranca ela. Ai, eu abri a porta, apertei errado. Ô, coelho. E aí, Tommy Jarvis. Galera, galera, vamos se afastar um pouco. Vamos se afastar um pouco, galera. Vai, vai, vai. Cadê? Eu preciso de uma weapon. Preciso de um equipamento. Preciso de alguma coisa. Preciso rápido. Um machado, uma panela, alguma coisa. Aqui. Onde você tá, Brunão? Vai, Tommy Jarvis. Eu tô... Cara, eu tô sangrando muito. Tô com hemorragia. Isso, Tommy Jarvis. Você é um mito demais. Eita, tem um monte de cara viva ainda, velho. Deixa o voo atrás do cara. Deixa ele, deixa ele. Caralho, droga. Onde você tá? Rapaz, eu tô longe. Tome aqui, tome. Tá perto do carro. Tá perto do carro. Cadê você? Cadê você? Cadê você que vai me salvar? Tô chegando. Não, volta lá, volta lá, volta lá. E como que você sabe onde eu tô? Se eu não sei onde você tá? Eu tenho mapa. Ah, tá, entendi. Eu também tenho mapa. Tô vendo você. Vou de encontro. Vem reto, vem reto. Vou de encontro. Vem reto. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Pode vir, pode vir. E como que você vai defender? Porque o cara é parceiro. É que eu não deixo ninguém morrer. Aí, ó. Tá vendo? Não é, Caio? Aham. Você mesmo, Coelho. Você mesmo. Não é, Caio? Pera aí. Tô recuperando a minha stamina. Que essa manhã corre muito pouco. Eu não sou o Caio, mas eu também sei muito bem o que você é. O que você não é. Cuidado, hein. Cuidado com o Poderoso. O Poderoso tá brabo. Vai. Ah, eu tenho uma espingarda, cara. Se ele vier é só um... É mesmo? Eu tô com um bastãozão aqui. É, eu sei que você é vesgo também. Vamos. Espera aí. Espera aí que eu preciso recuperar o meu fulg. Só não corre. Só não corre, pelo amor de Deus. Você é mais visgo que aquele cara da propaganda do pesadão. Espera, 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 espera. Só não atira de mim com essa dose aí que eu tô traumatizado. Não, não atira. Cadê o Poderoso? O Poderoso tá aí ainda? Eu tô concentrado, porra. Tô esperando aqui. Tô falando com a polícia. Já falei pra eles que vocês estão bem. Ele tá lá na frente da polícia, velho. Fudeu, hein. É, Fuego. Fiquei impressionado, Fuego. É, Coelho, eu acho que você acabou um pouco com o elemento surpresa dessa coisa que tá nas suas costas aí, mas tudo bem. Tá bom, mas essa coisa que tá na minha mão aqui, ó. E o Poderoso foi gente boa, velho. Ele não vai te ajudar muito. Ele viu que eu tava sem pilha no controle e não me matou, velho. É a boss battle, verdade. Tô pronto, tô pronto. Não, ainda não. Música, música de ação agora. Agora. Daquela música. Tesouro. Calma, calma. Vamos, vamos, vamos. Vamos na moral. Oh, eu tô com a hélice. Vamos montar o barco. Tá perto do carro? Vamos, vamos, vamos. Cuidado com as bosta de cachorro que tem aí pela estrada. Vamos lá, vamos lá montar o barco. Vem, vamos montar o barco. Aí. Vamos montar o barco. É a gestão do barco, então. A gestão do barco, a gestão do barco. Vamos com o cobertorzinho. Corre. Ai meu, eu levei uma pancada. Levei uma pancada, me ajuda. Atira nele, atira nele, atira nele. Eu levei uma pancada, eu não tô conseguindo correr. Me protege, Fuego. Me protege, Fuego. Eu tô na pedra, tô preso na pedra. Vem, vem, vem. Tô preso na pedra. Quem vai sobreviver? Me ajuda. Quem vai morrer? Quem vai morrer? Quem vai ficar vivo. Para a morte fugirá ou se sacrificará? Pancada nele. Toma! Me ajuda, Fuego. Eu tô fraco. Eu tô morrendo. 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 Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele vai me pegar. Escapei. Que emocionante, pessoal. Nossa, me trance. Caralho, essa foi foda, hein, Poderoso. Ele me deu uma machadada, velho. Ele me deu uma machadada e me deixou mancando. O Bruno voltou para bater no Jason. Eu falei, não, agora que ele morre, mano. Agora, tchau. Quando ele foge, ele não. Valeu a pena. Esse aí ficou bonito, hein. Caralho, ô. Caramba, você foi parceirão. Na verdade, você e o Poderoso foram parceiros, velho. O Poderoso viu que eu tava... Não é youtuber. É só porque você é youtuber. Não é. E, novamente, ganhamos a vida. Cala a boca, vagabunda. Vai levar. Vai. Então vai. E foi. Tô longe do CID agora, hein. Puts, pior que você tá longe agora. Nossa, eu nasci... Nasci... Nasci, né? Já achei uma delícia muito delícia aqui. E aí, man? Lá no seu par do carro, coelho. Já achou o fuego. Você é o primeiro a morrer de novo. Mano, eu tô dando muita sorte. Não é assim também. Não é assim, rapaz. Cadê você, poderoso? Depende. Você é uma vagabunda. Se você for uma vagabunda, você vai ser a primeira a morrer. Eu sou quase isso. Eu não sou, mas eu sou quase. Sua vagabunda. Cadê você? Ô, PCI. Meu Deus, eu achei tudo, mano. Na casa principal. Tô aqui na casa principal. Você achou tudo, é? Então, mas eu tô sem mapa. Ei, irmão. Nós dois juntas. Achei até o mapa, velho. É a dupla Fernando Holiday. Vambora. Vambora, cacete. Fernando Holiday. Olha aqui, eu achei que ele ia. Nada, eu. É, vambora. Vambora. Eu já agacha, porra. Eu tô sem mapa. Tem alguém aqui, pessoal. Pessoal, vem cá, pessoal. Tem um cara na nossa esquerda aqui, ó. Vem aqui, ó. Vambora, vambora. É o Bruno. É o Coelho. Pra lá não tem nada, pessoal. Já peguei tudo que tinha pra lá. Beleza. Vamos então pra frente, ali. Vamos pra frente. Follow o The Poderoso Castiga. Ele vai dizer várias, várias. Eu sou o cara do Movimento Brasil Livre. Eu vi aqui, mas eu sou o Fernando Holiday. Eu sou o Fernando Holiday. Movimento Brasil Livre? Caralho. É, porque eu sou aquele maluco lá. Fernando Holiday. Cala a boca, sua vagabunda. Ah, para. Cala a boca, seu bosta. Você é um conservador de merda. Você é uma vagabunda. Cala a boca. Vai levar, sua vagabunda. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Vai levar do mesmo jeito, sua vagabunda. Você é um vagabundo, então. Se não, você é vagabundo. Você é um vagabundo. Desliga essa porra, mano. Vai. Cadê vocês, caralho? Esse sapor... Esse sapor o quê, ô, senhor retardado? Aqui. Esse aqui, acho que é... Ô, tem um cara aqui na direita. Eu vou requisitar ele pra nosso banco. Ô, meu seu cú, morcego. Ah, então você tá escondido, morcego. Movimento Brasil livre. Vamo lá. Movimento pessoas livres. Vem, me dá um time, então. Vem. Nós é o MSGV. Gente, eu tô exclusivo do telefone. Quem achar o celular, telefone, qualquer... É da celular, essa porra. Gostei do seu sotaque. Tchau, fó vagabunda. Você viu aí, Flávio? O sinal da team não pega aqui, não. Uma vagabunda já foi, Fábio. E agora, Flávio? Um, dois, três, quatro... Sete. Vem aqui, Flávio. Aqui eu não procurei, ó. Vem. Flávio. Ai, cacete. Sua vagabunda! Ih, galera. Que que é tua vagabunda? Volta, 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 volta. Ó, volta, 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 volta. Volta, tio. Vamo lá na frente. 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 Ai, cacete. Já conhece as propostas do WolfBand Brasil Livre? Não, mas eu só quero achar um telefone. Eu já tenho um fuzido. Eu já tenho um fuzido do WolfBand Brasil Livre, Flávio, 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 Flávio. Vamo lá na frente. Como o Tommy Jarvis? Hummm. Ó. Não, você vai ter que botar mais alguém, ó. Flávio, me desculpe. Ah, velho, eu tô com medo, mano. Vamo porra. Vamo embora. Me esperem. Me esperem. E agora, galera? Vem. Ah, outra vez que tá difícil. Ah, eu preciso. Peraí que eu vou pegar um equipamento. Ah, tá todo mundo nessa casa. Ah. Vem aqui que tu vai morrer, velho. Vai perder a máscara. Ah, é? Vem. É, galera. Todo mundo no porrete, hein. Gente, eu não queria falar não, mas a casa verde vai ser nosso túmulo. Não, vamo ficar aqui fazendo a pegada na porrada. Meu Deus. Pode vir. Faca puta! Corre Bruno! Vai de baixo. Eu sou o Fernando Hollindeiro. Não tem o nome do Bolsonaro não. Vem aqui, Bolsonaro. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Coelho, você tá... Você tá roubando, Bolsonaro? Eu tô morto. Vai, vai, vai. Eu vou voltar como Tommy Jarvis, se mais alguém morrer. Vai. Vai. Vai, caceta. Vai, caceta, tá? What the fuck? Toma, jazul, seu otário. Fernando Hollindeiro. Respeita a gente. Respeita a gente. Respeito o Movimento Brasil Livre. Eu vou chamar o King Carta Grima, tá bom? Vai levar do mesmo jeito. Vai todo mundo aqui levar. I'm out of here. Os carros de carto. Partiu, partiu, partiu. Olha que carro. Eu pego você na hora que a gente vem fugindo. Pode deixar, pode deixar. Eu tô de boa, tô de boa. E agora? Eu não sei dirigir essa porra não, véi. Tá louco, Bruno. Os carros pra trás vão matar a gente, mano. Nossa, o cara vai abandonar a gente, cara. É, acontece. Nossa, corre, Leuza. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Moiou, moiou, moiou. Como que eu saio do carro? A gente consegue, a gente consegue. Corre, véi. Ele foi aqui, eu peguei. Eu peguei ele. Pegou? Então solta. Ele tá aqui na direita com os caras. Droga, o Leuza já tá lá longe, véi. Beleza, vambora. Vem ali, me ajuda. Eu montei o carro pra todo mundo. Não, você quis pegar o carro sozinho. Não, eu sabia que ele ia pra cima do carro, galera. Eu fiz isso pra despistar eles. Vai, Leuza. Vai, Leuza. E aí, velho? A melhor chance é aquela. É, também acho. Então vamos. Movimento do Brasil Livre. Droga. Leuza, volta, Leuza. Você tem a pistolinha, carai. Vem, Leuza. Eu tenho a doze, filho. Vamos lá, liberta-os. Fazer o gangbang. Eu tô voltando, eu tô voltando. É, nós já é os negão, porra. Nós já fazia aquele... Vagô. Vagô. Socorro. Vem, Leuza. Vem, Leuza. Estragada com três negão. Calma, véi. Vai sem mim, mano. Vai sem mim. Não, Leuza. Você tem a pistola. Dá um tiro nele e a gente foge, carai. Calma, velho. Fala aqui pra mim. Ah, eu imagino o problema que você tava. Você tá fugindo de mim. Só olha, só olha. Só olha pra mim. Tô chegando, Bruno. Gente, eu buguei. Isso, galera. Vem todo mundo. Vamo pegar o Jason. Não me deixa eu morrer, véi. Eu não quero morrer, véi. Dá um abraço, vai, vagabunda. Dá um abraço. Droga. Ih, fudeu. Mano, eu tô sem stamina. Droga, mataram... Vai, Leuza. Vai, Leuza. Carai. Valeu. Eu tô atirando nele, mano. Ah, atira, Leuza. Salva o cara. Salva o cara, Leuza. Vamo ajeitar essa coluna. Eu tô atirando, mano. Salvei o Monster. Monster, salvei você, amigo. Alô, alô, alô. Aqui é da Polícia Militada. Vai, isso. Bate nele. A Polícia tá chegando. A Polícia tá chegando. Bate nele. Ótimo. Aqui. Larga ele. Larga ele. Salvei você de novo, meu amigo. Eu tô sem stamina, carai. Jason Frito. Vai, pega ele. Jason Frito. Você errou o tiro, viado. Bate nele. Dá soco. Vai, ei. Dá soco nele. Poderoso, socorro. Ele me bateu de novo. Eu tô morrendo. Ah, ele tá me dando pancada, galera. Ele vai me matar na pancada. Rápido, Monster. Acerta ele, carai. Essa chave igreja, porra. Vai. Caraca puta. Vamo ajeitar essa coluna. A Polícia é participadora. Vai, 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 vai. Vai. Carro pronto. Derruba ele. Derruba ele. Derruba ele. Dá pra dar ré. Dá pra dar ré. Vai. Eu não sei controlar o carro, velho. Eu não sei controlar esse carro, mano. Eu tô batendo a casa. Vambora, Bruno. Vambora. Vai. Vambora, porra. Vai, bora, cacete. Ai, bati. Bati o carro. Caralho, Bruno. Diga que eu tô morrendo. Diga que eu tô morrendo. Bruno, bate o carro. Eu bati o carro. Eu vou dar ré no Jay. Vambora, cacete. Vai. Vai, cacete. Nossa, eu fiz a morte demorada. Nossa, eu fiz a morte demorada. Vai embora, porra. Vai embora, porra. Eu morri. Vocês vão morrer. Vão morrer. Eu não sei, velho. Eu não sei o caminho, mano. Acete, Bruno. Porra, você vai matar a gente mesmo. Eu não sei o caminho, velho. Você vai matar a gente mesmo, Bruno. Eu não tirei do carro, Bruno. O maluco de vez. Eu morri pra salvar os dois, cara. Ele ia ser respeitado. Eu morri, Bruno. Caralho, velho. Ateus. Droga, ele me matou. Acete, Bruno. Você foi reprovado no CFC quantas vezes? Cara, e pior que eu tava com um first-eyed ali, ó. Eu nem percebi, velho. Ô, cara. Montei o carro, velho. Matei todo mundo. Montei o carro e matei todo mundo. Outro carro. É isso mesmo. O outro carro tá pronto, tá vendo? Estamos aqui com o Daniel Orvaldo da Silva. Olha só que interessante. Nossa, o Monster tá solto. O Kimber, Monster. Eu acho que eu vi o carro. Ô, Monster. Eu não tenho certeza. Aonde eu caí tem um first-eyed. Do lado do carro. Lembra disso. Opa. Ah, mas você tá longe, né? A polícia chega em dois minutos. A polícia militar. Vai, Monster. Você não pode morrer. Ô, o cara morre por hemorragia, galera? Eu morro. Morre. Ah, buceta. Fudeu. Sai. Me dá um abraço, velho. Vai, Fernando. Me dá um abraço, Fernando. Eu te amo. Matou ele, velho. Quebrou a escolula dele. Vivo, velho. Quantos vivos? Tem... Três vivos. Leuser, Flávio e Bruno Neu. Vai pegar o... Vai pegar o Brunão. Meu jogo crachou, porra. Meu jogo crachou. Já era. Já era, Bruno. É nada. Crachou de novo? Eu acho que não. Eu acho que foi só o seu. Eu jogo crachou, Bruno Neu. Já era, Bruno Neu. Isso, já era, hein? Para de pau, hein? Não, hoje, tá bom? Vamos dar um jeito em você, vai. Que isso? Ai, seu vagabundo. Eu sei que você gosta. Ah, safada. Gostosa. Que teçuda. Nossa, velho. Que bagulho lerdo esse. Ai, chegou os dois livres. Eita. Ainda pisou na face ainda. Ah, mano. Os dois aí filha da mãe, né? Ih, levitou. Levitou ainda. Levitou. Nossa, é verdade. Ele tá se mexendo. Ele ainda foi... Desculpa, mas vocês não são muito inteligentes, né? Vamos combinar uma coisa. Acho que vocês me viram matar outro ali e não entenderam o recado ainda, né? Vocês são os próximos, fi. Ah, o Flávio. Pegou o Flávio. Quebrou a coluna. Tinha o que fazer, mano. Coitado, cara. Mó na inocência. Aí, ó. Agora que... Valeu. Falou. Não é aí. Vê esse... Ela é do outro lado, laser. É do outro lado, meu querido. A pistola. A pistola. A pistola. A pistola foi inútil. Ele largou a pistola pra trás. Pera. Nossa, velho. Foi na hora do pânico. Foi na hora do pânico. Chamei a polícia. E o laser? Não, o pior é o laser. Nossa, captou no meio da árvore, fi. Agora já era. Fudeu. Nossa, vai arrancar a perna. Ah, velho. Nossa. Eu não confio mais em ninguém. Eu não confio mais em ninguém. Eu não confio mais em ninguém. Foi pra aparecer, velho. Foi difícil mesmo. Matou todo mundo, velho. Matou todo mundo. Deu jeito, hein. Bom, galera. Então... Então, essa foi mais uma gameplay aí de sexta-feira 13. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar ele aí pra ajudar a gente. Quero deixar um agradecimento especial ao Bruno Neu, ao Leuser, ao Flávio, ao Caio, ao Natan, ao Leuser. Ao Monster, ao Fuego e também... Quem caiu, galera? Teve um que caiu, não teve? Monster. E ao Poderoso Castiga, pessoal. Ao Poderoso Castiga que sempre tá aí acompanhando nossas gameplays, ok? Não esquece de avaliar aí com seu like e, se possível, também o seu comentário pra saber aí se vocês estão gostando dessa série de Jason e saber também se a gente deve continuar aí com mais gameplays como essa, ok? Não esquece também de se inscrever no canal do Natan e do Flávio que vocês sabem que tá sempre aí na descrição dos vídeos. Ó, o meu também, o meu também. É verdade, tem o Leuser também que é o Leuserando. Leuserando. Vídeos diários. Vídeos diários, pessoal. Um forte abraço e até mais! E aí Tchau, tchau!